É muito legal poder estar aqui, falando de momentos que foram super especiais pra minha vida. Porque na verdade eu conheci a Xuxa com 12 anos de idade, né? Essa retrospectiva que tá tendo agora dos programas, eu fico em casa me divertindo e rindo pra caramba. Porque foi muito legal. Eu comecei com 12 anos, ainda na outra emissora, na Manchete. Acompanhei essa trajetória toda da Xuxa, a vinda pra Rede Globo. Foi muito legal. A gente passou coisas, assim, hilárias de show, de momentos, assim, super engraçados. Eu me lembro que, por exemplo, eu fui a primeira Paquita, né? Então todo mundo se pergunta, como é que é esse negócio de ser a primeira Paquita? E foi muito louca essa história, porque a Xuxa trabalhava sozinha e a Marlene um dia virou pra mim, eu fazia um programa com ela chamado Manchete TV Box, que é a Manchete. E ela virou pra mim e falou assim, tem uma moça que tá começando agora aqui na emissora, chamada Xuxa. E ela tem um programa de criança e ela tá precisando de uma pessoa pra dar uma assessoria a ela no palco. Você não gostaria de fazer um teste? E eu fiquei me perguntando que tipo de assessoria eu daria, né? E era simplesmente tomar conta das crianças, assessorar ela nas brincadeiras, em tudo que ela precisasse. Naquele dia mesmo eu fiz o teste, fiquei trabalhando com elas ao todo uns 6, 8 anos, né? Direto, assim, no ar. E foi muito legal, foi muito importante, porque Paquita, todo mundo fala, mas o que é Paquita? Por que Paquita? Por que esse nome Paquita? Nesse programa tinha um papagaio chamado Paquito. E quando eu entrei com o nome de Andréia, a Xuxa falou assim, ah, as crianças vão achar esquisito, falar Andréia, Andréia é um nome diferente. Vamos escolher um apelido pra você. Que tal Paquita, namorado do Paquita? E ficou Paquita. Com o passar dos anos, o programa foi crescendo, as crianças foram aumentando, e quando o Marlene sentiu a necessidade de colocar outra menina, aí veio a Chiquita. E por aí foi afora, crescendo, e essa profissão Paquita foi se criando, né? As outras meninas foram entrando, a gente veio pra Globo, o número foi aumentando cada vez maior, e hoje em dia eu acho que já tá a terceira ou quarta geração. E eu me orgulho muito por isso, porque eu criei essa profissão, entre aspas, né? E eu fui passando pras outras tudo que eu havia aprendido com a Marlene e com a Xuxa esse tempo todo no ar. E depois que saí do programa, resolvi continuar minha vida e ser atriz, que era um sonho que eu tinha desde pequena. Aí fui batalhar minha vida, fui pra São Paulo, fiz um programa infantil em São Paulo, chamado Pintando Sete, durante um ano e meio, e pintou uma oportunidade que veio através da Xuxa Discos, que era gravar um disco. E aí gravei meu primeiro disco solo, Andréia Veiga, e me apresentei várias vezes na Xuxa, fiz vários shows com ela pelo Brasil inteiro, e foi muito, muito legal. Hoje em dia eu me orgulho de ter participado dessa trajetória toda do show da Xuxa, da vida da Xuxa, que foi muito importante pra mim. Eu cresci com ela e aprendi muito com ela. Eu, de uma certa maneira, fiz parte da vida da Xuxa, e acho que faço até hoje. E eu sempre acompanhei esse sonho dela, que foi ser mãe, né? E agora eu posso ter isso realizado na vida dela. O que eu desejo pra ela é tudo, tudo, tudo de bom, muita paz, muita luz, e que essa pessoinha pequenininha que nasceu agora, seja símbolo de muito amor e muita paz na vida dela, e que sirva pra transformar a vida dela, tudo que ela queira de bom. Paca, um beijo bem gostoso.